. 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 Deixou em pedaços o meu coração Foi uma onça picada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço Foi mistério e segredo E muito mais foi divino que o credo E muito mais se amar como dois animais Foi mistério e segredo E muito mais foi divino que o credo E muito mais se amar como dois animais O meu olhava na boca e castor vadio Olhava pintada e ele estava no cio É um clipe, é um clipe Era um cão vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça com os animais Foi mistério e segredo E muito mais foi divino que o credo E muito mais se amar como dois Foi mistério e segredo E muito mais foi divino que o credo E muito mais se amar como dois Como dois animais Transcrição e Legendas Pedro Negri